Música Um era o outro seguir Derramado inteiro em outros átomos Alguém verá a noite partir Procurando Deus em outras carnes Mas eu terei a sorte do fim Mas eu terei a sorte do fim Olhando a morte de uma estrela Os olhos velham Entre nós morrendo enquanto Você verá um outro em mim Nas fendas daquelas sede De saia girando Quem era a noite Rasgando você nesses clarões de raio Mas eu terei a sorte do fim Mas eu terei a sorte do fim Olhando a morte de uma estrela Os olhos dela Por dentro a nós morrendo Enquanto Por dentro a nós morrendo Enquanto Enquanto Por dentro a nós morrendo Enquanto 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 Em. 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 Performance. Em. 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 Oi gente, aqui é a Samilis, eu acabei de me apresentar aqui no Show Livre, esse programa maravilhoso e daqui a pouquinho esse show, essa apresentação estará disponível em todas as plataformas, YouTube, Spotify, tudo por aí, tá bom?